Boa tarde a todos. A Fundação Rui Cunha agradece a vossa presença nesta cerimónia de abertura da exposição Obras Recentes de Nuno Santiago, com a presença do pintor português novamente entre nós, em mais uma visita ao território. Nuno Santiago estudou pintura na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. É pintor e escultor e realizou dezenas de mostras em vários países, incluindo os Estados Unidos, da América, a Europa e a Ásia, com uma carreira de quase 30 anos. Nuno Santiago viveu também em Macau entre 1987 e 1993 e desde então tem exposto diversas vezes no território. As vezes mais recentes foram em 2013 e 2015, sempre com obras realizadas para cada evento. É o caso desta exposição, com 12 quadros, que não têm título nem pretendem ter mensagem. E nós vamos querer saber porquê. Nuno Santiago. Nuno Santiago. Eb Andersiktor Wcriptions's... quem está no Reinho no O Phoenix... Nourister em nicos no Brasil... Jerdecica Builder NC decidiu o Century harness... Quem sabe saber 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 Dead ou saber 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 sabades... Ela já em Almanho trabalhou em 1907-1993 anos, em Almanho trabalhou em uma série de uma série de uma série de filmagens. A série de um filme de 2013 e 2015, tem vários eventos de filmagens. A série de filmagens em uma série de 12 filmagens, e não tem o seu título. Então, eu quero pedir a Sintiaco para nós falar um pouco de palavra, para explicar por que não há esse texto. Eu quero pedir a senhora para a senhora. Eu chamo agora a professor de presença. Eu posso falar aqui? Eu posso falar em inglês? Eu posso falar em inglês? Eu posso falar em inglês? Bom, as pessoas às vezes me perguntam por que eu não trabalhei o jeito que eu já estava. Eu estava influenciado pela atmosfera local, e você ainda pode sentir isso no meu trabalho, pelo menos eu posso, mas eu pensei um pouco a pouco antes que eu tinha que mudar e continuar. E então eu deixei de trabalhar com os materiais de chinês, mas eu ainda faço. Mas eu desenvolvi os meus primeiros formos em esses formos. Eu não tento trazer a mensagem. Minha mensagem é estética. Tudo que eu quero fazer é criar puros formos. Não existem mensagens. Então, basicamente, o que você vê é o que você consegue, em estética. Mas isso é todo o significado para mim. Porque isso reflete o meu personalidade. E todos esses anos que eu trabalhei. E desde que eu cheguei em Macau. E isso é o momento mais importante de minha vida. E isso é basicamente o resultado de todos esses anos. Então, eu fico livre para perguntar alguma pergunta. E aí? 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 Vamos aproveitar e começar a chamar os convidados para o momento da cerimônia do Corte de Fita. Agora, vamos a começar a fazer o nosso simples e clube de apresentação. Primeiro, vamos a fazer o nosso convidado com os convidados para o momento da cerimônia do Corte de Fita. Dr. Rui Cunha, presidente da fundação Rui Cunha. Dr. Maria Helena de Sena Fernandes, diretor dos serviços de turismo de Macau. O senhor Cunha, presidente da Associação para Incentivar Políticas de Humanidades e de Sabedoria de Macau. O senhor Cunha, presidente da Amele Antônio. O senhor Cunha, presidente da Casa de Portugal em Macau. O senhor Cunha, presidente da Amele Antônio. Os artistas de Macau. E o Almei東方書ou aondeiro, Andon Lê. E o Fernando Antonio, e o representante da associação de pintura e calligrafia, Macau Oriente. Se inscreva no canal. 쟤ем o que este modelo, eu vou falar 1, 2, 3 Então, vamos preparação Então, vamos começar o ReiBang, por uma é de 3, 2, 1 Aplausos Obrigado, vocês Agora um momento fotográfico. O pintor Nuno Santiago irá agora mostrar a sua obra aos convidados. Agradecemos mais uma vez a vossa presença. Estão todos convidados a ficar aqui conosco, comemorando mais este momento que se insere na celebração da passagem do milésimo evento, promovido pela Fundação Rui Cunha, em quase oito anos de atividade cultural. Este evento, uma vez eu vou trazer vocês um pouco de apresentação, para ver cada obra. Este evento, de hoje em dia, é o primeiro ano de 1,000 anos de atividade. Agradecemos mais uma vez, este evento é um evento de apresentação. Esta é uma série de apresentação. E já fiz um milho de apresentação. Agradecemos mais um pouco de apresentação. E depois temos algumas informações de apresentação. Vocês gostam de apresentação. soni郎先生的作品可以享用茶点 多谢各位 aggregate Você vamos falar? Obrigada. 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 Obrigada.